Olá! Hoje é dia 31 de dezembro e se você não conseguiu ter aquele tempinho pra comprar uma roupa nova agora pro Réveillon, não se preocupa, porque hoje eu vou te ajudar. Você vai conseguir aí criar looks diferentes utilizando as peças que você já tem. Vem comigo! Pra essa primeira produção, eu escolhi um conjunto amarelo. Esse conjunto é pra trazer aquele toque da sofisticação. Ele mostra pra você que é possível estar confortável usando até mesmo essa tendência que também tá em alta. Blusinhas mais curtinhas e a calça um pouco mais alta. Agora a gente vai pegar o amarelo, que é a parte de cima desse conjunto, com a bermuda de alfaiataria. Vai pra aquele espaço que ele é mais casual, acaba ficando até mesmo mais quentinho, nada melhor do que deixar as pernas de fora. E agora, pegando a calça do conjunto. Olha que interessante, por isso que eu quero falar pra vocês, invistam em conjuntos. Porque às vezes a gente acaba comprando aquele vestido, aquele macacão pro final do ano, e tem dificuldade depois pra ver se utilizar as peças. Então, exemplo, o primeiro conjunto lá, ó, já se tornou três looks diferentes. Saímos totalmente da vibe do amarelo, que é aconchegante, alegria, energia, e entramos agora num look todo branco. Eu estou já com a blusinha, mostrando pra vocês aqui uma amarraçãozinha nos ombros, trazendo um flufluzinho. Isso você pode ter a opção até mesmo de criar dentro de casa. Agora, na parte de baixo, eu escolhi essa saia. Ela já vem com esse cinto, olha que interessante. Porém, eu trouxe um truque aqui bem bacana, e que dá pra você trazer como criação dentro da sua casa. Olha que interessante. Esse, ele é um cinto. Ele já vem assim, prontinho, né, com amarração. E ele é muito fácil de colocar. Sabe aquela amarraçãozinha que às vezes a gente tem lá na cortina de casa? Dá pra você colocar da mesma forma. Olha que legal. Quem não tem uma t-shirt branca, básica em casa, acredita que você deve ter. E olha que legal. Existem, é lógico, algumas formas de utilizar ela de uma forma diferente, uma maneira diferente. Primeiro ponto. Percebam que a gola dela é mais fechadinha. Então, ou seja, o colo fica bem escondidinho. Pra isso, como vocês estão vendo na foto, coloquei meu cabelo lá em cima e caprichei no brinco. Exatamente pra não pesar o visual. Pra ficar aquele visual clean, sofisticado. E também um alongamento da silhueta, porque o cabelo tá lá em cima. E olha o truquezinho da amarração da lateral. Sabe essa liguinha aqui? Ela não vai prejudicar a sua blusinha. Então, super simples. Fez o bolinho aqui, olha, no tecido e você vai passar uma vez só. Su, vai soltar? Não vai. Pode ficar tranquila. O look vai ficar descontraído, super despojado e dá uma forma diferente. Esse é um colar. E é um colar comprido mesmo. Coloquei ele junto, igual vocês estão vendo agora na tela. Ele está totalmente trançado, trazendo aquele ponto de luz. Olha que bacana essa produção. Coloquei aqui o brilho, mas lembrando que é um brilho que dá pra você utilizar o ano inteiro. Então, é uma peça... Su, não tenho essa peça de brilho em casa. Então, pode escolher uma outra. Mas aqui a gente colocou o conforto de uma calça pantacur. Mas olha, um detalhe muito importante. Percebam que a amarração eu joguei lá pra lateral. E por que isso, Sueli? Pra não aumentar o volume da barriguinha, minha amiga. Às vezes você se incomoda com aquela barriguinha, quer desviar o olhar? Joga o laço pra lateral. Dá pra gente unir sim, sem dúvida nenhuma. Essa parte de cima que nós colocamos na outra produção. Peguei novamente a bermuda de alfaiataria. Olha como mudou completamente, gente. Lembra do primeiro lá? O amarelo e o branco. Agora nós estamos unindo o brilho e o branco. E olha que legal que eu utilizei aí pra finalizar esse look. Tanto o brinco, quanto também esses tic tacs. Isso daqui, a gente consegue, por exemplo, colocar com uma amarraçãozinha diferente. Olha que bacana que fica. Traz um charme, dá um up no visual. Su, não tenho. Pode colocar outro detalhe no cabelo. Quiser amarrar, colocar um lenço, colocar um brilho. Ou então a filha tem aqueles tic tacs coloridos, pega da filha. Coloca na produção, vai trazer um up no visual, porque o que importa realmente é você usar a sua criatividade. E agora aquela dica de ouro pra você que de repente não tem nenhuma dessas peças em casa, mas tem o My Sharp. Olha que incrível como você pode pegar essa peça e transformar em uma blusinha. Como que a gente vai fazer isso, Sueli? Você vai dobrar primeiro ao meio, ó. Encontra a peça ao meio e você vai trançar, ó. Tá vendo que um lado vai pra direita e o outro lado vai pra esquerda. Passo lá atrás do meu corpo e amarro na minha cintura. Peguei as pontas que ficaram soltas lá embaixo. Vou passar um dos lados, ó, por dentro desse nó. Ó, por dentro e por baixo. E agora eu amarro na outra pontinha que ficou. Agora pego esses nós e passo lá pra trás, ó. Tá vendo? E essas partes eu vou encaixar com uma blusinha. Olha que bacana. E aí você criou uma blusa nova, diferente, que ninguém nunca viu com aquela Sharp que você tem em casa. Gente, muito obrigada. Quero agradecer vocês, que vocês têm uma virada de ano maravilhosa. Com muita bênção, que seja um Réveillon incrível. E que 2022 seja um ano maravilhoso, abençoado pra todas vocês. Muito obrigada. Quem quiser me seguir também lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, é Sue Sartorato. Assim como vocês estão vendo na tela. Que Deus abençoe muito vocês. E um feliz ano novo.